A verdade, a gente sabe que é um time que contratou bastante, que vem fazendo boas partidas, o time do Bahia, mas a gente está em busca dos nossos três pontinhos e as últimas partidas em casa foram boas e a gente pretende manter essa sequência. Com três a gente fica com uma consistência maior de marcação principalmente, mas durante os jogos tem mudado também, tem ficado dois volantes, dois meias, eu acho que é bom ter umas alternativas novas e o professor está também trabalhando isso porque em alguns jogos vai ser preciso atacar mais, criar mais e aí é lógico, com dois meias, o meio de campo fica com mais criatividade.